Então é necessário aprender a cuidar da alma, cuidar do corpo, vocês aprendem esse caminho, para que possa viver em um estado mais elevado, e aí você consegue cada vez mais crescer, e conectar o mundo, favorecendo a humanidade. Então, por exemplo, quando a sua alma vai desenvolvendo, todas as almas de todo mundo estão em quarta dimensão, junto com as suas almas, tanto almas de corpos encarnados no espírito, como almas de espíritos desencarnados dos corpos. Então, quando você eleva a sua alma, e o charme da encarnação é essa, porque para que você se ilumine, você pode ver que, por exemplo, naquele livro de Apelos, fala muito sobre ascensão, mas não fala de iluminação, mas a iluminação é o primeiro passo, e a ascensão só acontece se houver a iluminação, mas a iluminação só acontece em carne, só encarnado. A ascensão pode acontecer desencarnado, na quarta dimensão, a alma e espírito. Agora, para iluminar, só encarnado. Então, a encarnação é um prêmio, é um presente para cada um, para que ele busque a iluminação. Então, assim, gente, se eu não fizer ao outro, não quero para mim, porque não quero para mim. Se eu procurar viver bem com as pessoas, mesmo aquelas que eu não gosto, eu dou as costas, fico longe e pronto. Então, vivo bem com ela, porque eu não tenho contato. Você mora num prédio cheio de gente estranha, por exemplo, qual o problema? De repente, você é estranho para os outros também. Então, é uma questão de respeito. O respeito entra aí. Se você fala bom dia, mas você não responde, problema dela. Você fez. Então, assim, as pessoas têm essa mania de reclamar de coisas pequenas. Então, quando eu vivo o cooperativismo, quando eu favoreço as pessoas, e quando eu falo favorecer, é dar bronca, falar o que tem que falar, é amor. Amor é isso, amor é cuidar. Cuidar é colocar em ordem. E, infelizmente, o humano não gosta disso. Ele gosta que passe a mão na cabeça, que dá presentinho, que agrada. E é claro que isso faz bem, mas a vida não é feita disso. Então, quando você trabalha o cooperativismo, o favorecimento ao outro, você está gerando prosperidade. É um caminho para abrir as portas. Se você não fizer o mal para ninguém, se você cuidar da sua vida, se você falar o mínimo possível, se você não se contaminar, cara, aqui o pode é errado.